Música O acontecimento desse óleo que surgiu até a semana passada o movimento estava ótimo. Já hoje o movimento está fraco, até agora a gente não entendeu ninguém. Vocês estão com medo que as pessoas continuem receosas? Continuem sem vir para a praia, né? Porque a gente sobrevive disso aqui, né? Sem isso aqui a gente não sobrevive. Faz oito dias que a gente não vai no mar, só esperando, 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 esperando. Ninguém sabe o que vai acontecer, se dá para pescar, se não dá, se o peixe está poluído, se a água está poluída. Agora sempre limpa, né? Aqui na praia do Suape mesmo a nata não prejudicou não. O que encostou é dentro do rio, entrou dentro do rio abaixo aí. Faz oito dias que eu não estou indo para o mar. É que Gaibu, na sua área geográfica, ela tem uma proteção do Cabo de Santo Agostinho, que leva seis quilômetros mar adentro. Então nós temos uma corrente marítima que vindo do sul, ela passa em frente direto para a praia de Xarel, Itapuama e Recife. Nós temos essa proteção do acidente geográfico, o maior cabo da América Latina e também os corais, que é o maior coral em linha reta da América Latina, nascido em São Miguel dos Milagres, nascido em Paraíba e vai a São Miguel dos Milagres Alagoas. Então a gente tem essa proteção. Dona Luciana, disseram que Xarel foi um dos locais mais atingidos pelo óleo, mas o que a sala está acompanhando e vendo o que está acontecendo por aqui? Eu acho um absurdo a pessoa não conhecer a geografia do local, né? Como vocês estão vendo, a mancha passou a cerca de 250 a 300 metros aqui da frente aqui do mar, indo em direção ao hotel velho de Itapuama e ali se alastrando para o Paiva. E o que a gente sente, nós comerciantes, eu tenho 27 anos no local, é ver que todos os corais, as pedras estão preservadas e infelizmente por pessoas que não conhecem ou que denigriam a imagem de Pedra de Xarel, que é uma praia como as demais também, linda, belíssima e que foi preservada, está como uma das mais prejudicadas. Não, pessoal, é mentira, é mentira. Quem vem aqui, vocês podem filmar, a água está cristalina, não tem um picho nas pedras, não sairia o óleo das pedras, não é? Se ela tivesse sido acometida pelo óleo, ela não foi. Eu quero dizer a quem estiver escutando que não é verdade. E nós, comerciantes, estamos sentidos prejudicados por uma falsa notícia. Depois da chegada do óleo, aqui parou. O movimento que se vê aqui é de voluntário. O exército chegou aqui, se eu não me engano, dois, três dias depois. A princípio foi voluntário. A gente aqui da praia, o pessoal da nação, o alvo que estava chegando aqui. Então, no terceiro dia, foi que começou a chegar o exército. E ele vinha e voltava. Hoje estão acampados, passando oito aqui. Está aí o calçadão, tem dois aí trabalhando, mas o meu é privado. Não tem ninguém. Quem está ocupando aí é o pessoal da defesa civil, alguns do exército que chegam aí, botam aí e todos. Quando foi ontem, ontem, foi que eu comecei a sentir alguma coisa. Uma forte dor de cabeça frontal e um pouco de tontura. Fui até o pessoal lá da saúde, da ambulância lá, e me aconselhava para casa. Não, vá para casa e beba muito líquido, muita água. O homem está destruindo o seu próprio habitat. Você vê o Amazonas tocando fogo, destruindo madeira, entra com o trator, com o trigo, bota gasolina, matando os animais. E agora, nossa praia. E agora, nossa praia.